Comi carne hoje, hoje é sexta-feira, dia de penitência, sabendo que é pecado grave, mas fiz dois atos de caridade. Qual é a lei da igreja? Qual é a lei da igreja? Fazer penitência nas sextas-feiras. Qual é a penitência que a igreja recomenda? Não comer carne. A pessoa sabe, ela está me perguntando, deve ser só para me provar minha paciência. Ela sabe, mas ela está perguntando, eu quero acreditar que deve ser para me santificar. Vocês me santificam, olha o coração dele. A pessoa sabe tanto que ainda escreveu, fiz dois atos de caridade. Aí a pessoa diz, posso comungar? Pode não, porque está me enchendo o saco. Então, só por causa disso, é bom você conversar. Enchi o saco do pai Leonardo com pergunta besta. A lei da igreja é essa, você faz penitência na sexta-feira de não comer carne ou substitui por outra penitência ou ato de caridade. Aí a pessoa, ao invés de substituir por um, fez dois. Mas ainda quis me perguntar, por que que é a pergunta? Porque a pessoa tem medo de Deus. Medo de Deus. Essa é a pergunta. A pessoa tem medo de Deus. Medo de ter incorrido em um pecado tão grande que vai levá-la para o inferno. Então, a preocupação muitas vezes de vocês é porque vocês têm medo de Deus e não consideram que Deus é nosso pai. Então, a grande preocupação não é se eu amei ou não amei. A grande preocupação é se eu estou quites com a lei.